Seja muito bem-vindo ou bem-vindo à última aula do módulo 3 do curso de Python para a Inovação Cívica, é agora que a gente vai chegar e um pouco além do que a gente viu até hoje, muita coisa sobre Scrape e como que a gente pode fazer raspadores para o Quilio Diário, mas agora a gente vai avançar um pouquinho, então a gente vai tocar em assuntos como alternativas ao Scrape, que você pode achar mais interessante, dependendo do que você quiser fazer e também um jeito legal de lidar com esses documentos de formato fechado, a gente fala que o Quilio Diário abre esses dados, vou mostrar um pouquinho como é que ele faz isso. Então, quais são essas alternativas aí? Três das mais conhecidas bibliotecas no meio de raspagem em Python são Requestes, Beautiful Soup e Selenium. Requestes e Selenium são alternativas mais claras ao Scrape porque elas fazem parte da funcionalidade de poder fazer requisições e tudo mais, mas, por exemplo, o Requestes é bem mais simples e Selenium oferece funcionalidades que o Scrape normalmente não teria, que é, por exemplo, o carregamento dinâmico de páginas porque ele realmente usa um navegador para poder fazer essas requisições. Então, quando for necessário uma coisa que não foi possível fazer com Scrape assim, em tempo hábil, então talvez o Selenium seja uma boa alternativa. Já o Beautiful Soup, ele pega aquela parte de interpretação que o Scrape fornece com o método XPath, por exemplo, os seletores, né, interpretação do documento que você recebeu e fornece essa interpretação para HTML e XML com a linguagem de seleção própria. Vamos dar uma olhada em como que a gente vai fazer um exemplo de raspagem da página inicial de KTT com Requestes e Beautiful Soup. Primeiro vendo aqui como instalar, né, é bem simples a instalação e a gente vai salvar o nosso resultado num JSON e para isso a gente vai criar o nosso código no arquivo KTT.py. Primeiro aqui a gente tem coisas que a gente já viu, já está acostumado, né, em portes como bibliotecas padrão do Python, mas a gente também tem aqui as bibliotecas requests de Beautiful Soup. A gente vai precisar iniciar o request de um jeito diferente, né, no caso iniciar nossa raspagem de um jeito diferente, porque aqui a gente precisa fazer a nossa requisição inicial, a gente vai usar o request para fazer ela, a gente usa ali o método get e a resposta que a gente recebe, a gente coloca o conteúdo dela no objeto Beautiful Soup, que vai fazer essa interpretação para o HTML, que seria um string, para a gente poder executar aqui os nossos seletores. Os seletores têm essa linguagem, né, de find, find out, não sei o quê, que é bem interessante, né, você vai concatenando o uso desses métodos para ir descendo na árvore. Depois tem vários usos disso, mas a estrutura da nossa raspagem é a mesma, né, só substituindo ali alguns usos de find, find out, o nosso filtro, por exemplo, do nosso cabeçalho, botei ali direto com um slice na seleção ali dos additions, né, pulando o primeiro elemento e pegando o resto. E por fim, a gente vai salvar essa lista que a gente foi botando itens nela, vai salvar no JSON. E aqui a gente vê essa execução super rápida do nosso código. Agora o selenium. Selenium é baseado em navegador, né, então aqui a gente vai usar o Chrome, então tem que ter o Chrome instalado para poder replicar esse código, mas também é possível usar outro navegador como o Firefox e tal. Então faz aí a instalação e vê se não dá nenhum probleminha, qualquer coisa visita a documentação. Aqui é basicamente a mesma estrutura de novo, só que agora a gente vai importar os webdrivers do selenium. O webdriver é o navegador, né, então aqui a gente vai usar o Chrome como webdriver e isso vai abrir a janela do Chrome quando executar essa parte. No próprio driver, a gente vai fazendo os gets, né, as requisições, e aí essa requisição inicial vai mudar lá a tela do navegador e o próprio objeto driver vai ser alterado com isso. No caso aqui, o driver.page source, dependendo se a gente fizer um outro get, vai ser alterado para o novo page source, e a gente perde aquele primeiro, a não ser que a gente salve em outra variável ou coisa do tipo. Então, aqui a gente vai pegar o page source e botar no beautiful soup, né, o nosso código fonte, e o resto continua a mesma coisa. A partir daqui nós estamos usando o beautiful soup, poderíamos usar o próprio selenium. O selenium tem seletor, dá para usar o método seletor, mas são bem verborrágicos e às vezes fica mais limpo o código se a gente usar um beautiful soup. E, por fim, a gente vai ter que fechar o nosso navegador, né, a gente abriu ele e a gente tem que fechá-lo, e vai salvar os itens que a gente coletou agora no JSON também. E aqui a gente consegue ver o nosso código sendo executado, o navegador abrindo, depois fechando, e os nossos itens sendo coletados. Agora vamos ver como é que a gente lida com documentos que não estão em formato aberto. A gente pode usar muitas ferramentas de código aberto para poder fazer essa conversão, né, essa abertura do formato. Uma que a gente usa no Querido Diário é o Apache Tica, que tem uma impressionante variedade de formatos para o qual você pode extrair o texto. Então, usando o Apache Tica, a gente consegue extrair, tem muita robustez em relação a quais documentos a gente vai conseguir extrair com o Querido Diário. No Toolbox, no Querido Diário Toolbox, a gente tem um protótipo de como utilizar essa extração de texto e permite que a gente possa fazer na mão muitas coisas que o Querido Diário faz ali dentro da sua infraestrutura automaticamente, que pode ser bem interessante para sair mexendo e tudo mais. E aqui eu vou mostrar como que o Toolbox consegue converter um arquivo de formato fechado para formato aberto e depois que ele estiver convertido, como é que a gente pode extrair informação interessante, como, por exemplo, quais os CNPJs foram encontrados no texto. Aqui, nesse notebook, a gente vê primeiro as instruções de como executá-lo, né, o que é necessário para poder executá-lo. Depois tem os importes e as indicações de caminhos, por exemplo, do arquivo que a gente quer extrair, né. E agora a gente vai carregar o Extratotica e criar um objeto de diário, que é o Gazette, que é como o Toolbox trabalha para poder botar as coisas que a gente extrai dentro de uma caixinha. E aqui a gente vê como que a gente consegue extrair o conteúdo, né, e ver que o Toolbox, ele coloca nesse Gazette.content uma string Python, de fato. Então, a gente consegue fazer com isso qualquer coisa que a gente conseguiria fazer com qualquer string Python. E aqui a gente também consegue ver um dicionário que são os metadados do arquivo. A gente consegue extrair informações como, por exemplo, quem foi autor, quando é que foi criado e várias coisas que ficam meio escondidas ali nos metadados. Depois eu vou mostrar aqui como é que a gente extrai os CNPJs. Essa função, ela casa o padrão, né, dos CNPJs, mas pode ter erros, né, pode vir padrões que parecem CNPJs, mas não são. Então, ela também valida com o número verificador do CNPJ e vê se esse CNPJ é um CNPJ válido. E aqui a gente só está vendo os CNPJs válidos encontrados no texto. Vamos dar uma olhada aqui no último CNPJs e ver como ele é mencionado. Ele é mencionado como, está aqui o final do nome da empresa, CNPJ número tal. Então, de fato, ele foi mencionado como um CNPJ no texto. Deu para ver como o Toolbox é bem fácil de usar. Espero que seja útil em qualquer aplicação que você já esteja pensando. E esse é o final da última aula do módulo 3 do curso de petro para a inovação cívica. A gente viu tanta coisa nessas 10 aulas e agora a gente foi um pouco mais além dos próprios raspadores do querido diário e viu como que o querido diário faz essa libertação dos dados. Então, é um projeto muito importante, muito relevante. Espero que tenha perdido um pouquinho o medo de como fazer essa interação com o projeto. Que também tenha interesse em fazer os seus próprios projetos e tocar a inovação cívica que é tão importante para o Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.